Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Bom pessoal, antes de iniciar esse vídeo, bem rapidinho, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. Também lembrando a todos que o canal Mundo Numismático vai sorteio ao vivo todo sábado pela manhã. Tem lives ao vivo, por isso é importante que tu ative o sininho para que você não perca nenhuma live e nenhum sorteio gratuito aqui do canal. Pessoal, lembrando a todos que está correndo um sorteio também aqui no canal de um álbum completo das Olimpíadas com a bandeira. É só você comentar aí embaixo, hashtag sou inscrito, e você vai ganhar o número que vai ser sorteado pela Loteria Federal, amigos. Não perca, vá agora, se inscreve no canal e comente aí embaixo dos vídeos, hashtag sou inscrito. Grande abraço a todos, vamos continuar o vídeo agora. Hoje o vídeo é sobre moedas dos cruzeiros, duas mil moedas que eu comprei em Chapecó, Santa Catarina. Olha só que interessante essas moedas aqui. Então pessoal, eu fui a Chapecó numa viagem e consegui comprar essas duas mil moedas aqui, num conhecido meu lá em Chapecó, Santa Catarina. O interessante pessoal, adivinha onde elas estavam? O antigo proprietário dessas moedas aqui, mandou fazer um portão de elevação. Ele mandou fazer um portão de elevação. E olha que interessante pessoal, aí o rapaz passou seu tempo, o portão ficou velho, e ele mandou trocar e deu um portão antigo na troca. Esse meu amigo pegou, ele trabalha com funilaria e esquadrias. Então ele pegou, foi lá, comprou o portão, na hora que ele foi reformar o portão que era velho, foi tirar os contrapesos. Adivinha o que estava fazendo o contrapeso no portão? Então, duas mil moedas, duas mil moedas dos cruzeiros pessoal. Olha que interessante. Então como pra ele não tem muito valor, não me fez um precinho bom né? Eu que sou colecionador. Então tem moedas interessantíssimas aqui no meio pessoal. Eu estava olhando o catálogo aqui, tem essa aqui ó. Eu achei só uma dessa aqui no meio, mas é interessante. Quer ver? Você vai dar luz aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Eu vou tentar levantar ela pra ficar com a câmera. Agora ela apareceu ali. Essa aqui. É uma moeda comemorativo do segundo centenário da morte de Tiradentes pessoal. Olha que interessante. A tiragem dela foi 10 milhões do ano de 1992. Ela num bom estado de conservação, ela chega a valer 20 reais aqui ó. Que é o caso da minha que está nova aqui mesmo. Quer ver? Olha só. Aqui é ela. Olha que interessante essa moeda. Tá vendo o catálogo ali que é de 2,50 a 20 reais né? Então olha só. Olha o que está a minha aqui. Você vai focar bem a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Olha que interessante. Centenário. Comemorativo ao centenário da morte de Tiradentes. Ela é bem grandona. Vou botar uma perna pra vocês verem. Olha só a diferença. Olha ali. Ela dá quase duas moedas das normais, dos cruzeiros. Por isso ela foi uma moeda comemorativa. Muito interessante essa moeda. Pessoal. O que vocês acham dessa dica que eu deixei aqui no vídeo anterior sobre procurar moedas antigas no ferro velho? Quantos foram aí? Podia contar sua experiência aí nos comentários. Comente o vídeo se você conseguiu alguma moeda antiga no ferro velho. Tá pessoal? Eu trouxe a dica a todos aí. Que é muito fácil você completar essa coleção de moedas antigas procurando em ferro velhos. Essas duas mil moedas aqui pessoal. Elas são muito interessantes porque elas são todas cruzeiros. Entende? Então se o pessoal aí que está assistindo o vídeo está faltando alguma moeda de cruzeiros pra completar a coleção. Pode entrar em contato comigo que eu vou vender o preço de catálogo pra vocês. O preço de catálogo. Tá bom amigos? Comente aí embaixo o que vocês acharam da história que eu acabei de contar pra vocês aqui como eu consegui essas duas mil moedas antiga dos cruzeiros. Se você quiser saber algum valor especial de alguma, eu sugeri algum vídeo, eu faço aqui pra vocês também. Pra vocês verem aqui. Vou levantar aqui a câmera pra vocês olharem bem a quantidade. Duas mil moedas foi contada ontem numa live ao vivo aqui do canal. Tá pessoal? Interessantíssimo essas moedas, essas compras que eu fiz lá em Chapecó, Santa Catarina.